A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 electric guitarra A CIDADE NO BRASIL Amor e o poder Se amam a ti Senhor Jesucristo Eu te amarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar, é a luz que me respirou. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é a luz que vai me enganar, é a luz que vai me enganar. O Cristo é, é o ar que me respirou, é a luz que vai me enganar. De Tuas misericordias, eu sou testigo, porque han visto meus olhos, Tuas almas, Deus. Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 Sanando a os enfermos, não importando a quem. Mas o seu próprio povo, não aceitou suas obras. E o crucificou, sem piedade, sem perda. Ele fugiu com nós. Ele fugiu com os outros, mas o resucitado. E estou esperando, porque ele virou outra vez. Ele virou outra vez a buscar a seu povo, ao que não lhe deu a espalda e aceitou sua palavra. Ele virou outra vez a buscar a seu povo, ao que não lhe deu a espalda e aceitou sua palavra. Allí cantarão todos os verdes divinos, Santo, Santo, Aleluia. Porque o Vinho nos dá a ire. Amém. Amém. E aí